Nesse vídeo, irei mostrar para você mais um aumento de limite aí do Banco Inter. Irei te mostrar também de forma rápida como fazer o ajuste de limite e utilizar o limite total, tá bom? Então, vem comigo! Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal Severo CX, tá bom? Obrigado a você que já é inscrito aqui no nosso canal. E você que está aqui pela primeira vez, já seja bem-vindo, já aproveite aqui para deixar o like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Lembrando que temos vídeo semanalmente aqui em nosso canal, ok? Bom, galera, e hoje irei mostrar aqui meu novo limite concedido aqui pelo Banco Inter, né? Meu novo limite máximo e também irei te mostrar como fazer o ajuste de limite através do próprio aplicativo do Banco Inter, tá bom? Então, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, já logado aqui no aplicativo do Banco Inter, né? Vocês podem ver aqui. A gente tem aqui algumas opções, tá? E você pode ir diretamente aqui na primeira opção, cartões. Em seguida, vocês podem ver aqui, ó, a opção configurações, tá? Você vai dar um toque. Vai abrir aqui algumas informações para você. E o primeiro passo é você procurar a opção ajusto de limite. Nesse caso aqui, é a segunda opção. Você dá um toque. E aí que vocês podem ver. Ajusto de limite. Escolha o valor que você quer e ajuste o limite total do seu cartão de crédito. Bom, galera, como vocês podem ver aqui, meu limite atual é R$ 900, né? Disponível. E foi concedido aqui agora um aumento de limite, né? Vamos ver aqui, ó. R$ 3.000, não é isso, galera? R$ 3.000, aí, de limite no cartão do Banco Inter, tá? E para fazer esse ajuste, né? Você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui no limite máximo. E em seguida, você vai vir aqui, ó. Ajustar limite. Limite. Seu novo limite é de R$ 3.000, você pode alterá-lo novamente quando quiser. É, aqui eu coloquei, né, no limite máximo, tá? Eu posso estar sempre regulando aí quando eu quiser, né? Se eu quiser voltar aí para R$ 900, né? Para R$ 1.000, para R$ 1.500, R$ 2.000, né? Qualquer valor, eu posso estar colocando aí. E em seguida, eu vim em ajustar o limite. Por que isso, pessoal? Muitas das vezes, você tem limite no cartão, né? Um limite bem alto. E aí, você, por prevenção, você costuma bloquear, né? Deixar um valor X disponível. Porque, por exemplo, se você chegar a perder seu cartão, né? Houve algum roubo. E alguém for utilizar, não vai conseguir utilizar o limite máximo disponível, né? Porque você limitou. E esse bloqueio é feito através do app, como vocês puderam observar, né? E aí, no momento que acontecer alguma coisa, esse limite já vai estar protegido, né? Ao tempo que você chega em casa, né? Você pega seu celular e faz o bloqueio do cartão, tá bom? Bem interessante aí essa função do Banco Inter, tá? E é isso, pessoal. Nosso vídeo de hoje, um videozinho rápido, bem básico. Mas para te mostrar aqui esse novo aumento de limite aí do Banco Inter. E também a como fazer o ajuste aí total do limite, né? Porque tem muita gente aí que, às vezes, recebe e não sabe como fazer esse ajuste, né? Como liberar esse aumento total, ok? E muitas das vezes, chegam no estabelecimento, né? Para utilizar o cartão e aparece lá a operação negada, né? Pelo fato aí da pessoa não ter feito o ajuste total do limite, ok? E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero ter te ajudado. Se gostou, não deixe de se inscrever aqui em nosso canal, ativar as notificações e deixar o like nesse vídeo para fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Forte abraço a todos e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.